E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, começou temporada nova e vim trazer pra vocês desafio secreto pra vocês ganhar XP, tá? Tem os desafios dos Gnomos, voltaram aí nessa temporada e vim trazer pra vocês aí a primeira semana deles, tá? Pra você já conseguir uma quantia de XP, tá? Queria comentar com vocês que eu não trouxe as tarefas semanais porque são bem fáceis, tá? Eu já até completei a maioria delas, estão bem fáceis de completar aí, se você tiver alguma dificuldade escreva no comentário. Eu acho que tem estrela secreta, tá? Se eu não me engano tinha nessa temporada, se tiver eu vou trazer vídeo pra vocês ainda hoje e assim que eu já conseguir um mapa aí do criativo pra ganhar XP eu trago pra vocês também. Agora eu vou entrar aqui no mapa e vou mostrar pra vocês onde vocês vão conseguir aí fazer a tarefa secreta pra conseguir um pouco de XP. Então galera, vamos começar a temporada aí trazendo aí um desafio secreto, tá? Dos Gnomos que vai ter nessa temporada. Estamos caindo aqui em Minas Mateiras, tá? Vamos aqui pra gente fazer aí o primeiro desafio. Acho que vai ser por semana, tá? Toda semana vai entrar aí e assim que tiver eu vou trazendo pra vocês aqui no canal. Você vai entrar aqui, ó, vim aqui nessa parte, tá? Eu não tô aumentando aqui o mapa, não sei o porquê não tá aumentando. E vamos entrar aqui, ó, na parte principal, tá? Você pode ver que já tem ali, vou catar uma arminha aqui, vai que aparece um cidadão, né? Já tem aqui o pontinho de interrogação bem simples, tá? Só você quebrar. Vamos pôr aqui um interrogação bem, ó, e ele tá aqui, ó, tá aqui na poltrona dele aqui, na cadeira dele aqui com os ursinhos conversando. É só você chegar nele e coletar o gnomo, tá? Tá escrito coletar o gnomo, você coletou, que você aí admite quem não sabe trocar dívidos, tá? Aí aparece a tarefa, aí você consegue uma quantia de XP, beleza? Beleza, então, é aqui nesse local, tá? Eu não sei, aqui agora tá aumentando, tá? Vem aqui nas matérias, só você entrar, você vê que já tem um pontinho aqui de marcação, você vai achar bem fácil, isso aí é a primeira semana, tá? Assim que tiver mais semana aí, eu trago o vídeo pra vocês e ainda hoje eu vou trazer mapa criativo, tá? Só tô esperando achar um mapinha aí, alguém já liberar o mapa, que eu trago pra vocês. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus!